Sem rapatinho Vamos dar uma série de rapatinho Fala, valeu! Valeu! Obrigado, sem vergonha! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vé! 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 Vamos lá! Vé! 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 Vé em gol! Vé! Vé em gol! Seu! Rola! Não! Seu! 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 O lugar onde tudo acontece O jogo é rascado, desmantelado Nem coceira de bumbum, nem macaco Nem acaba, nem fica povo Qual o tamanho da agência que está jogando aí Veja só Um assassino, um filhinho, um atacante Eu quero! Duas pernas, gente! Aqui no barbudinho, dá um barbudinho lá Barbudinho, descarado! Cadê nosso galo? O galo junto com o galo Tem medo! O melhor palo dos anos 16 é aqui, viu? Bate no barbudinho Descarado chegou no salão Descarado chegou no salão Barbudinho chegou Dá um... Aqui faz 7, viu galera? Minha melhor em 3 séries Trabalho em mil, Gabriel Trabalho em mil, superando o vinho Só para lá Trabalho em mil! Passarinho Passarinho dois minutos O bico dos caras aí, rapaz É a primeira vez que tá assim Viu? Bico na sua bunda Que aí, cara Vem aí Tô chegando Cheguei Você não paga por quê? Você não paga por quê? É Eu vim passarinho Hã? Hum Ô Bê, quem sabe é você veio no passarinho aí? Não 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 Vai mudinho Vai mudinho Vai mudinho Não tem papo na língua não É foda Não 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 Vem 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 Pô Vem É É Pai É É O José Tá Só Vem Pai É Já estou, já está valendo, já está valendo agora Não faz sete, dois dois Boa família, aproveitar aí, se inscreva no canal também, né? Boa família, aproveitar aí, se inscreva no canal também, né? Boa família, você é o cara do quadro no vídeo Eu vou atender você, você vai ser, eu não vou fazer uma banca, você vai ser para uma boa coisa Será, esse cara? . É, leggra. связado... Pode ser Eu não falo que eu não apareço Não sei ou cara, tem. Não sei ou cara, não sei o eu, é? Vai ser o cara, vai ser. Parabéns. Pronto, ave marinha, agora estou liberado, família Já espalhei o link para todos os grupos, status, tudo, um abraço aí, bora, 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 bora Segue, vamos, agora sim, agora é com vocês aqui, eu e vocês Deixa eu ajeitar aqui, mais um detalhezinho aqui para vocês Vamos, vamos, vamos Rafaela, Rafaela, mata colada ela, hein, que menininho danado esse moleque Só um minutinho, só aqui É no melhor 3, então, né, Felipe? É no melhor 3, no melhor 3, 6 mil reais, galera É no melhor 3, 7 mil reais, 6 mil reais Caneta azul, chegou aí? Amigo, gato seco está na área aqui, há jogos também É no melhor 3, hein, galera, 6 mil reais Só um minutinho, só a família que é toda, acaba medindo, tá aqui escondido Você só percebeu o seu, né, ali? Só cadê? Só cadê? 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 Cadê, cadê, cadê? 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 Cadê, 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 cadê? Cadê? Cadê, cadê? Ah, o Moldiel se empatou Open, cadê, cadê? Eles estão achando bem ruim, mamãe Eles estão achando, cadê, cadê, cadê? 1 a 0 foi do Pinho Eu não sabia como batida, tá? Então, 1-0. 1-0 pra quem? Felipe. Tá quanto? 1-0, Felipe. 4-0. Mas faz com uma rara de balé. Não é? É uma rara de balé. É uma rara de balé. 1-0 pra quem? 1-0 pra quem? Galera. Quem quiser fazer as apostas aí, é só me chamar no pb do Zap aí, hein, galera. Que é o número que tá no pix aí da tela aí. Beleza? Aí, pronto. 1-0 pra quem? Felipe vai bater duas agora já. 2-0, Felipe. 2-0, Felipe. Agora já sei. O Pernambuco não entendeu minha ligação. Sinuca nacional. Aos trabalhos, meu amigo. Sinuca nacional. E aí, família, como é que tá a imagem aí pra você? Fala aí, Freitas. Um abraço. Um abraço aí pro meu amigo. João Galvici, Feitas e Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, hein. Valeu, valeu. Sinuca nacional. Obrigado aí. A imagem está 100%. Obrigado. 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 Quem faz sério nos veremos pode agoiar, hein, galera. Onde é o jogo? Ribeirão Preto, galera. Seus Léo Ferrir... Aşaquia. Aşaquia. Deixa a gente passar. Com licença. Obrigada. Seus Léo Ferreira. Fala Geraldo Furtado Ainda sou Pernambuquinho, Brito, Manaus Só me chamar No PV aí, no número do Pix aí Que tem as apostas Rolando aqui, viu? No meu zap aqui, beleza galera? É o número que tá no Pix aí Só me chamar aí No Pix aí do canal aí Que tem as apostas aí Rolando Diretamente comigo no canal Beleza? Quem quiser fazer o seu investimento Tem suas apostas No Pernambuquinho ou no Felipinha É só me chamar no PV Grande Daniel Mendes Um abraço aí, meu amigo Daniel Mendes Olha Todo mundo comendo um pão com o mortandé Olha o chibata Que fome é essa chibata? Olha o chibata Chibata, de boné Boné Está com medo Faz mal 3 a 0 3 a 0 Felipinha 3 a 0 3 a 0 Felipinha Um abraço aí, meu amigo Samuel Família Família Camila Todas Família Camila na área Um abraço aí, meu amigo Dimei Mata colada Um abraço aí A bola rusa Parece que passou ali Da Felipe não quis ir na mataria Só o vento nela Vem Grásco de gigante Onde? Mas não é ele aí, bebê Vem? Vamos Vem? Vem Vai, baby Oi, Gabi Oi Ô 부분 ho É pedo não Não tem nada que me desculpe começar Não tem nada que me desculpe começar Ou, 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 seu lavadeiro Não vai Não vai Não vai Ou, ou, ou seu pirâmide Ou, ou, seu lavatório Olha o preparo Do Felipinho Bola rodeou O doze ali Parou ainda no preparo Não teve dificuldade 4 a 0 O Felipinho Olha aí Joca Olha Como é que é Como é que é É esse Essa aqui, ó Olha o chivar Na melhor de três Seis mil Galera Na melhor de três Seis mil reais Pernambuquinho Pernambuquinho Saiu da lanterna Faz um 4 a 1 4 a 1 Felipe na frente Felipinho representando Franca Pernambuquinho representando a cidade de Pernambuco Pernambuco Felipinho mata mais do que o Covid-19 Da O que é que é que é que é? Vai lá Obrigado. Obrigado. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo que tá assistindo em Londres, Célio Junior. Um abraço, Célio. Ele não gosta de Júnior. Simples. Como é que ele chama? Célio Junior. Célio Junior? Célin. Célin das meninas. De onde é? Ele é de Nerox, mas ele tá em Londres. Em Londres? Tá acompanhando nós lá em Londres. Meu Célin. Mata colada. Pega as coisinhas. Pega as coisinhas. Que a mim. 5x1 de Felipinho, hein? Felipinho ainda continua vendo o Eduardo Pernambuquinho pelo retrovisor. Duas feras. da Sinuca. É verdade, meu amigo. Pereira. Risonaldo Lima. Meu amigão. Um abraço aí, meu amigo. Risonaldo. Grande garoto. Quando a gente vem cá, vai e as coisinhas. Um abraço aí. Dêveu. 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 lembrando vocês que tem 10% aí galera, das apostas no canal Ronaldo Ribeirão Preto beleza? 10% do canal aí pra ajudar o Ronaldinho a tomar uma coquinha tá bom? cachaça, um abraço aí pro meu amigo cachaça é nóis fala meu amigo Ivan um abraço é pro meu amigo Ivan boa noite Ronaldo um abraço é pro meu amigo Francisco de Assis Lima obrigado aí garoto boa noite senhor Ronaldo boa transmissão é nóis meu rei obrigado aí sempre essa semana promete muitos jogos no canal hein galera esse final de semana agora o bicho vai pegar começando de amanhã já hein o velho brinco vai atender a galera todo dia todinha de franca dando pra matar duas abre maria abre maria que isso que achava e trancaria esse perna boquinha hein 2 5 a 2, galera Quase, quase o bolão Tropica ali na bola Tropica na bola 12 Escapou É, Rio da Casa está lotado Galera, compareceu em massa Aqui hoje no salão Ribeirão Só está começando Só esquentar as turbinas do canal Ronaldo Ribeirão Preto Hoje ainda é quinta-feira Amanhã é sexta A gente vai pegar, Tati Né, nossa rainha Da sinuquinha Tati Snooker Está mandado um abraço aí para toda a família Mineirinho do Apiaçu Olha o Eduardo Penabucu visualizou ali um telefone Foi feliz no telefone Bola pegou perfeita ali no telefone Acabando o jogo Acabando o jogo aqui Tem jogo com o Barbudinho depois, hein Barbudinho que é jogo Jogou soltando, perfeita Soltada aí do Pernambuquinho Perfeita Fala Fala meu amigo Renato José Seu neto Boa noite Seu neto Boa noite Salve 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 Qual que é o seu fixe Qual é o seu fixe? CBR 5x3 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 Um abraço aí Deus é livre Deus é livre Deus é livre Não esquece de mandar um abraço Para meu outro Meu outro tio João Soneco João Soneco Um abraço para o nosso amigo João Soneco Gostou dessa aí Meu amigo Ademir Oliveira Pensou que ia me pegar Né meu rei Escapei Eu entendi Aqui sua mensagem Sonequinho Galera Quem não é inscrito No canal Vamos dar aquela força Se inscrever no canal E deixar aquele Super like Ao seu Pedroso Grande Ao seu Pedroso Mata colada Não sei de onde Mas é o Mata colada Guatapará Sempre Na área Meu amigo Meu amigo Jean Éder Miguel Sempre E aí galera Boa tarde Todo mundo que está online Aí Só avisando aqui Que eu estou esperando O ganhador daqui Para me desafiar Viu Isso Olha lá Rio Rio Foi eu que sonhou Com o senhor Essa noite Falou para mim Que sonhou com você Essa noite Não está na Bet Não Não está Não está Na Bet Sim É diretamente No canal Ronaldo Ribeirão Preto E as apostas Viu Galera Aqui faz sete Cada série Seis mil reais Na melhor De três séries Beleza Três séries De sete Ceará É bom Desse lugar É verdade Meu amigo Numias Oficial Ai Quem estava faltando a live Meu amigo Silvano Topse Louca Seis Seis Cら Seis 6 Seis Seis Zeis Seis Seis E aí, oi, oi, oi Deixa o like galera aí, meu amigo Demi, sempre É gordão e brilho É, não vai soltar não Vai soltar não É, não vai soltar não É É, não vai soltar não É, não vai soltar não É, não vai soltar não Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vi lá É bom barato É bom barato O Dom se comprou É Só vi na oficina 2019 Galera, nessa série agora tá Tá difícil Encaixar as apostas Aqui por causa que o Felipinho tá na frente Entendeu? Na outra série sim Na outra série Nós consegue ajeitar aí, tá bom? A maioria aí quer ir no Felipinho Não dá, nessa série agora não dá Beleza? Tchau 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 5 a 4 5 a 4 Pernambuco encosta no pra cá Precisa Pra cá junto com o Felipe 5 a 4 Pernambuco encosta no pra cá 5 a 4 vai 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 vamos nos pós agora é o meu amigo Daniel Rodrigues vamos ver se o Pernambuquinho consegue trazer esse bolão aqui na traseira da bola 14 vamos ver o sonho aqui está praticamente morto a bola é o Pernambuquinho está conseguindo buscar em outra cara preciso que é um empate ah despiu a bola despiu a bola do Pernambuquinho não acredito nem ele também acredita não pifou o Felipinho na primeira série 6 a 4 6 a 4 a bola do Pernambuquinho guspiu hein galera essa primeira aqui a cirurgia vai retomar bem verde né uma base e o sonho aqui é quem faz moto quem faz 7 na melhor 3 série na melhor 3 série galera tá explicadinho pra vocês aí do lado da tela aí do lado esquerdo viu galera na melhor de 3 série 6 mil reais quem faz 7 beleza um armadinho pra vocês não se perdem né meu amigo Luz Luz Eduardo bom Paulo boa noite meu amigo tá tudo bem prazer rever um abraço um abraço meu amigo Marcos um amor aí para Boquira um abraço pro meu amigo Boquira Bahia Teixeira um abraço pra toda a galera aí da Bahia Teixeira de Freitas é é grande garoto tatuzinho um abraço meu amigo tatu sertãozinho é galera alguns salvos aí que eu passo partida aí vocês vão me desculpando viu que a audiência que graças a Deus tá não tá acostumado então tá evoluindo aí natural né dois gigante né então era esperado era esperado mesmo a audiência boa aí no canal Ronaldo Ribeirão faz tanto que o Ronaldo não vê uma audiência dessa aí só quando o nosso ídolo tá no salão também é um baianinho de Mauá falando isso manda um alô aí para Caruaru meu amigão parecido de José da Silva Pernambuco um abraço aí para toda a galera do Pernambuco Felipe tá pifado hein oh meu amigo DHP que tem tudo aí para encostar de marino pra cá com o Felipinho hein oh meu amigo DHP meu irmão que seguidor fiel aí, meu amigo DHP, sempre na live, quase sempre, o Ronaldinho abrindo as live aí, ele tá, ele é um dos primeiros a chegar, vamos ver o preparo do, pera uma boquinha, muito, preparo de graça, ele ficou faltando força aí, oi, 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 oi E aí galera de Mogi, Iguaçu, São Paulo, na área, um abraço, oi, 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 o Um abraço aí pra toda a galera de Franca Zerou a série